Salve Memo De maloqueiro tio, puxa o bonde, vagabundo de responsa, Fernando Stallone Na favela do São Pedro e Itauna tem um monte, Leonardo e arroz, vamo colar depois No causão, no comentário, eu e você os aliados, Brigão DJ toca, o pancadão Só humilde não ladrão, Peterson mijão, Danilo sujo, tamo junto aí bigão Do jardim aliança, vamo que vamo família, os cara do muro, na corrida da vida Luana é firmeza, uma dama respeita, Dominique pequena, princesa, beleza Osasca é do caralho, os moleque representa, isso mesmo O Jandira, Viela, Favela na fita, Marquinho, Marconde, Salu, Margarida, Samuel, Rafael Adriano, meu mano, Teco, Rogério, o Bega, somando Vô na Marlene, minha vida, meu amor, Donaís, o Thiago, o Alex, o Zé Reis A Priscila, Eduardo, o Tico, o Quito, o Wilson, my baby, Gangsta, Gustavo, meu filho O Sopão, o Rincon, o Sopinho, um abraço, a Leonice, a Marta, a Fernanda, o Caio A Nicole, o Tico, o Mateus, a Cailano, o Zé Lino, o Ninho, os menino, a gangue O Malo, o Marcos, o Big Boy, o Fozzi, o Reis, o MJ, eu se lembrei do corde O Briqueno, o Godinho, Vila da Amizade, Caracas, Ariston, Paulo Break nas bases Salve Memo, salve Memo, salve Memo, 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 Salve Memo Que procede, Salve Memo, H.louco, Salve Memo